Conversa com meu povo Guardar o dia do Senhor A santificação do sábado, sinal de que Deus é o Senhor da vida humana não dependendo apenas do trabalho das pessoas é uma preciosidade na prática religiosa judaica e foi mantida com extremo cuidado pelo povo escolhido do Senhor O dia do Senhor aponta também para a confiança absoluta na providência providência esta que não nos abandona Mesmo sem o trabalho das mãos, no dia de sábado as pessoas permanecem vivas E o dia de sábado se torna no correr dos séculos síntese e símbolo de todos os bens experimentados por Israel O sábado é a fiel expressão e fruto eficaz da espiritualidade hebraica através de vários ritos como o acender das velas uma bênção pronunciada pela mãe de família e depois bênçãos recitadas pelo pai o dia de sábado mostra a sua luminosidade e como lâmpada para os seus passos clareia o caminho de Israel revelando e fortificando sua identidade O sábado foi sinal de alegria e gratidão pelos dons de Deus e abertura para a plenitude da mesma alegria prometida pelo Senhor No correr da história do povo de Deus o sábado também passou por uma decadência e por outro lado grupos religiosos fizeram com que o dia da liberdade e da consciência da presença de Deus viesse a ser tratado com pesado rigorismo E assim Jesus encontra a norma a respeito do sábado Muitos que não a observavam e depois alguns que aplicavam um rigor tão grande que dificultavam mais ainda a prática religiosa Entretanto Jesus também esteve muitas vezes presente na sinagoga como um judeu fiel nos dias de sábado A sinagoga foi o espaço para Jesus dirigir palavras reveladoras aos presentes assim como o lugar de curas e atenções às pessoas Por outro lado em várias ocasiões se estabelece um conflito entre Jesus e as autoridades religiosas da época a respeito da observância do sábado Jesus tem grande liberdade para fazer o bem nas curas que realiza priorizando o bem dos mais frágeis mostrando-se Senhor do sábado que faz parte da revelação daquilo que Ele é Ele é Deus e homem verdadeiro Em Jesus acontece a superação da visão limitada sobre o dia do Senhor até porque o dia definitivo chega quando Ele vem e mostra toda a sua força e sua luz na ressurreição de Jesus dentre os mortos Os primeiros tempos da vida da igreja assistiram dificuldades com relação à antiga tradição do sábado pois os cristãos se voltaram para o primeiro dia da semana chamado dia do Senhor justamente por causa da ressurreição O dia da ressurreição veio a ser a celebração semanal mais importante para nós cristãos e assim o comemoramos na igreja magistralmente ensinava São João Paulo II instituído para amparo da vida cristã o domingo, dia do Senhor adquire naturalmente também um valor de testemunho e anúncio dia de oração, de comunhão, de alegria ele repercute sobre a sociedade irradiando sobre ela energias de vida e motivos de esperança o domingo é o anúncio de que o tempo habitado por aquele que é o ressuscitado Senhor da história não é o túmulo de nossas ilusões mas o berço de um futuro sempre novo a oportunidade que nos é dada de transformar momentos fugazes desta vida em sementes de eternidade o domingo é convite a olhar para adiante é o dia em que a comunidade cristã eleva para Cristo o seu grito Maranatá vem Senhor com este grito de esperança e expectativa ela se faz companheira e sustentáculo da esperança dos homens e domingo a domingo iluminada por Cristo caminha para o domingo sem fim da Jerusalém celeste quando estiver completa em todas as suas feições a mística cidade de Deus que não necessita de sol nem de lua para iluminá-la porque é iluminada pela glória de Deus e a sua luz é o cordeiro se algumas línguas chamam o domingo de dia do sol para nós o domingo é justamente a festa da presença daquele que é a luz do mundo no entanto é importante verificar o que temos feito do domingo pois sua prática pode se degradar e comprometer a própria dignidade da pessoa humana nele valorizada de modo eminente de fato repousar das próprias fadigas corresponde ao ritmo humano e também nos remete a criação do mundo quando a narrativa bíblica projeta em Deus o descanso e alegria pela obra realizada o repouso semanal é importante e deve ser garantido pela legislação civil e sabemos que ocorrem formas de moderna escravidão em que as pessoas são submetidas ao trabalho de forma iníqua como cristãos reivindicamos para todas as pessoas o repouso semanal provado pela história da humanidade como digno e adequado para a vida humana na terra o dia de domingo há de ser preenchido em primeiro lugar com a participação na Eucaristia com a qual se faz presente a morte e a ressurreição de Jesus na escuta da palavra e na mesa eucarística os cristãos têm o direito de estar diante do centro da própria fé antes de ser uma obrigação trata-se de um direito daí o nosso apelo a que se redescubra o domingo como dia de missa e de preferência as famílias encontrem seu modo de participarem como corpo unido do mistério de Cristo e vem também a ajudar-nos o esmero com que as equipes de liturgia e de celebração nas paróquias e comunidades devem preparar o ato central da vida da igreja quando não é possível a celebração da missa multipliquem-se nas comunidades a santificação do dia do Senhor com a celebração da palavra de Deus enriquecida ainda em tantas comunidades com a sagrada comunhão já que temos em tantos lugares a reserva eucarística em nossos tabernáculos corremos entretanto o risco de transformar o domingo ou com ele todo o final de semana apenas em tempo de ociosidade ou pior ainda tempo de todos os vícios nos quais jovens e adultos mergulham de forma arriscada e indigna o resultado é um esvaziamento terrível com gosto de ressaca sabe-se bem o que significa para muitos a segunda-feira e porque popularmente alguns a chamam de dia de preguiça esvaziar-se de valores entregar-se ao que de menos digno existe só pode trazer frustração às pessoas o domingo venha a ser recuperado na dimensão do justo repouso e na altura maior que a celebração da ressurreição do Senhor para que seja também ele sinal da vida nova com a qual se comprometem os cristãos querido irmão querida irmã permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã somos chamados a viver o final de semana se a nossa conversa de hoje nos conduziu a realidade do dia do Senhor o domingo para nós cristãos é bom observar que nós temos em todas as paróquias da arquidiocese a possibilidade da participação na Santa Missa em nosso jornal Voz de Nazaré semanalmente são publicados os horários das missas nas diversas paróquias e você sabe aí na sua paróquia o horário certo das Santas Missas de forma que você possa participar aí o meu convite o meu apelo a que todos busquem efetivamente essa participação na Missa Dominical e agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram e vamos buscar juntos as respostas Paula dos Santos de Belém tem algumas perguntas sobre o Pai Nosso por que levantamos as mãos para rezar? por que não podemos falar amém ao terminar a oração na missa? quando era adolescente pediam para darmos as mãos e agora errado, por que? já escutei o Senhor responder algo parecido mas não entendi o por que na oração uma hora fala em céus no plural e outra hora céu no singular Paula pergunta sobre o Pai Nosso por que levantamos as mãos para rezar? se nós formos às catacumbas romanas nós encontramos em alguns lugares uma expressão assim as mãos para frente e é uma figura que mistura a figura de Maria a figura da igreja a figura das santas se chama a Virgem Orante essa expressão de mãos elevadas para frente expressa a oração elevar as mãos para o céu se nós olhamos no Antigo Testamento Moisés estava rezando com as mãos elevadas daí é fácil a gente entender como esta expressão da oração do gesto das mãos levantadas se espalhou pela igreja afora em várias ocasiões muitas vezes as pessoas elevam as suas mãos para expressar esse desejo de comunhão com Deus o que não significa que se eu estiver com as mãos unidas ou de braços cruzados eu não posso rezar ou então várias ocasiões segundo a expressão que a gente quer dar naquela missa não poucas vezes eu sugeria as pessoas de darem as mãos umas às outras sua pergunta sobre dar as mãos não existe nenhuma proibição como também não é obrigado a levantar as mãos são gestos que espontaneamente foram entrando na nossa prática litúrgica e que podem enriquecê-la a pergunta sobre o amém quando rezamos o Pai Nosso na Santa Missa livrai-nos do mal se você observar logo em seguida o sacerdote reza o que se chama embolismo é um prolongamento livrai-nos de todos os males ó Pai e a conclusão é vosso é o reino o poder e a glória para sempre vosso é o reino o poder e a glória para sempre alguns irmãos por exemplo os evangélicos acrescentam no final do Pai Nosso porque em alguns textos de reprodução de cópias dos textos dos evangelhos em alguns lugares essa aclamação entrou na igreja católica ela entra depois desse livrai-nos de todos os males por isso na Santa Missa e só na Santa Missa nós não rezamos o amém e porque a conclusão fica de uma forma diferente no vosso é o reino o poder e a glória para sempre a sua pergunta Pai Nosso que estáis nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja a vossa feita a vossa vontade assim na terra como no céu céus Deus na primeira vez expressa todo o poder de Deus a universalização da obra de Deus e no finalzinho do Pai Nosso é justamente para nos educar tomar a vida do céu e trazê-la aqui para a terra pergunta de Alexandre Correia de Belém na leitura do dia primeiro de maio fala que Jesus expulsou os vendidores do tempo e a minha dúvida é porque hoje os grupos movimentos pastorais e até mesmo os padres vendem tantas coisas na hora da Santa Missa como bingos, jantares e outras tantas coisas eles não tinham que ser expulsos também ou o senhor orienta ou o senhor deve orientar para eles não fazerem isso na missa bom Alexandre pelo que me consta não se faz a venda dessas coisas na missa vou lhe dar um exemplo no dia 31 eu celebrei a Santa Missa na paróquia do Santíssimo Sacramento em Marituba ao final da Santa Missa o padre avisou ao povo que tinha o arraial em benefício da paróquia ele fez este aviso só que ele não estava fazendo venda durante a Santa Missa ele estava dizendo ao povo que havia aquela promoção em benefício da paróquia por isso que na Santa Missa antes da bênção final é previsto um espaço para avisos então essa semana vai haver reunião de catequese não é pecado nenhum o padre dizer isso essa semana vai haver a implantação do oratório tal dia assim assim é primeira sexta-feira apostolado a oração a reunião os jovens ou vai haver uma festividade de um santo e quando se faz a festividade as pessoas fazem as promoções para quê? para chegarmos às condições necessárias e realizemos essas obras da igreja eu digo com muita sinceridade não vejo que os movimentos ou grupos ou os próprios padres estejam fazendo vendas durante a Santa Missa estão explicando as pessoas eu posso dizer por exemplo Santa Rita há poucos dias eu celebrei lá então as pessoas às vezes avisam olha pessoas que querem objetos de piedade tem aí em tal posição assim que não é dentro da igreja uma lojinha para esses objetos de piedade aqui eu não vejo nada agora se o padre vai fazer um bingo durante a missa bom, aí estaria errado né então eu não vejo que exista essa venda durante a Santa Missa mas os avisos necessários à vida paroquial Eduardo Cabral Silva de Belém parabéns pela festa de Pentecostes do Mangueirinho foi cansativo para nós que estávamos participando mesmo assim podem realizar outros eventos como este que eu e minha família estaremos lá o local foi ótimo ar-condicionado e coberto os próximos eventos tente orientar e determinar para que não seja tão longo afinal temos que voltar para casa em paz obrigado Eduardo pela sua observação veja só era uma celebração de vigília e os responsáveis pensaram em toda uma tarde até a noite até a hora da missa sabendo que muitas pessoas iriam só para a hora da missa ou um pouco mais perto da hora da Santa Missa então foi uma vigília de Pentecostes e várias pessoas na avaliação estão de acordo com a sua observação que poderia ser mais breve sem dúvida alguma não é então eu agradeço muito pela sua observação e digo-lhe que a equipe de coordenação do evento já fez a sua revisão e um dos pontos presentes nessa avaliação é justamente o fato de ter sido como programação uma celebração muito longa nem todas as pessoas estiveram o tempo todo mas eu agradeço muito a sua observação Sandra Martins acho muito bonito os movimentos de nossa igreja mas ela prega mas ela prega a unidade então porque o terço dos homens já que é o terço para todos e agora tem o grupo das mães que oram pelos filhos mais uma separação e parece que só as mães oram pelos filhos qual o papel do pai só ser um gerador Sandra muito obrigado pela sua observação os movimentos de igreja colocam em relevo um aspecto da vida cristã mas isso não despreza as outras dimensões esse movimento mães que oram pelos filhos eu acompanhei o seu surgimento conheço a pessoa que começou a Angela Abdon lá de Vitória no Espírito Santo os primeiros contatos ela fez comigo eu acompanhei valorizei porque é uma forma de ajudar as mães a tomarem conhecimento de que através da oração podem mudar muito em suas famílias o terço dos homens foi uma iniciativa de leigos e se espalhou pelo Brasil inteiro tenho a certeza de que os homens que rezam o terço não excluem as suas esposas ou restam sua família não vejo que a existência de movimentos diferentes ou de pastorais diferentes estrague a unidade de forma alguma quando o terço dos homens fez há pouco tempo o seu encontro arquidiocesano ali estavam também tantas esposas dos membros do terço dos homens ou como seus filhos e depois foi feito com a presença do bispo do Nenê estava ali em nome da arquidiocese e tudo que acontece ali é feito em comunhão com a arquidiocese se a gente tem um congresso de jovens ou como teremos no próximo no outro domingo dia 10 uma festa na fazenda da esperança quem participa dessa festa não exclui os outros não exclui a participação das outras pessoas quando os jovens se reúnem eles estão fazendo um evento no estilo próprio dos jovens quando a legião de maria se encontra ela se reúne também segundo o estilo da legião de maria e daí por diante isso não desvaloriza ao contrário valoriza a unidade onde cada pessoa tem o seu dom e coloca à disposição de todos Tereza Cordeiro qual o pecado que me exclui da participação na Eucaristia ou tem que me confessar toda semana pois aprendi que todos somos pecadores Tereza mesmo quando eu me confesso eu continuo sendo pecador e procuro me confessar cada mês justamente para ser exigente com a minha consciência então quer dizer que quando eu me confesso é porque eu tinha algum pecado mortal não não quer dizer isso porque quando a gente se torna exigente consigo nós estamos ajudando o crescimento da própria alma e o crescimento da igreja se a gente cometer um pecado mortal que você tem consciência de que ali foi consciente sabia que era pecado mortal e você quis e fez então é claro você deve buscar a confissão para comungar quando não acontece isso as falhas comuns mais corriqueiras do dia a dia você faz a confissão periódica estará sempre pronta para receber a sagrada comunhão se uma pessoa está numa situação permanente por exemplo a questão do matrimônio com todas as explicações da história da pessoa mas ela está numa situação irregular então eu não vou ficar apontando para ela toda hora dizendo você é pecadora você não presta não vou fazer isso mas com realismo eu tenho que dizer meu irmão minha irmã vamos procurar resolver essas coisas então aí a pessoa pode ter situações na vida que impeçam de participar plenamente da sagrada eucaristia pergunta de Marlene Gouveia de Ananindeua se na Bíblia diz que devemos buscar a santidade porque há grupos religiosos que criticam os santos de nossa igreja Marlene esses grupos que não são católicos eles questionam o fato de nós termos a homenagem a devoção a veneração o respeito pelos santos essa é a crítica que eles fazem talvez por não conhecerem aquilo que nós fazemos porque nós não colocamos os santos no lugar de nosso Senhor Jesus Cristo de forma alguma santos são aqueles homens e mulheres que com toda a força de sua alma seguiram a Jesus e o imitaram e querem viver plenamente a sua palavra e por isso são reconhecidos como intercessores e como modelos para a vida de todos os cristãos irmãos e irmãs eu desejo que o final de semana seja muito bem vivido especialmente com a participação na Eucaristia abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém